Mas alguém me perguntou isso, né? O que significa pra mim Brasília hoje? Eu vou te dizer que Brasília, se tu pensar pela concepção do projeto, Brasília é muito bacana, principalmente ali na Praça dos Três Poderes, em que tu tem a esplanada dos ministérios, com aquela fileira de prédios, aquela esplanada gigantesca, e aí aquela esplanada vai desembocar de frente pro Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, na verdade, o que ele é? São os representantes do povo, então é o povo na esplanada dos ministérios, dizendo pro Congresso o que é que ele deve fazer, quais são as leis que ele deve aprovar, esse é conceito, tá? Isso é conceito. Conceito é diferente do que é a realidade. Então, a gente tem aquela esplanada dos ministérios, o povo ali na esplanada, dizendo pro Congresso o que é que ele, como é que o país deve funcionar. Então, tem aquele prédio que é uma elipse, né, virada pra cima, como se fosse uma antena parabólica, porque ela tá captando, que é a Câmara dos Deputados, que ela tá captando o que o povo quer falar, então, os deputados escutam o que o povo tá falando, levam pra dentro do Congresso, depois tem a outra cúpula que é virada pra baixo, mas é isso, o conceito da cidade e da praça dos três poderes, principalmente, é isso, e a cúpula virada pra baixo é dos senadores, que são dos homens velhos, dos homens sábios. Então, os deputados trazem as vontades do povo, e aí os senadores vão pegar aquilo ali e vão, ah, então tá, meninada, vamos pensar sobre isso daqui. Então, os sábios, que são os senadores, é, mas na teoria é isso. E os sábios, eles vão se fechar pra dentro e pensar sobre aquilo ali que o povo tá pedindo. E o, e pra vocês terem noção de que a gente, nós povo, a gente dá pouca importância pro Congresso Nacional. A Dilma é pensadora. A Dilma? A gente dá pouca importância pro Congresso Nacional, mas na própria arquitetura da cidade, o Congresso Nacional, ele é o que tá em mais, em mais importância, e é o que realmente a gente deveria dar mais importância, é pro Congresso Nacional, é pras pessoas que a gente tá colocando ali dentro do Congresso Nacional. E aí, sim, em segundo plano, estão os outros dois poderes. Então, o poder principal, que é o Legislativo, que é o Congresso Nacional, e aí, depois, de um lado, o Poder Executivo, que daí é o Palácio do Planalto, que é onde vai o presidente, porque o presidente, ele simplesmente, teoricamente, teoricamente, né, o presidente simplesmente vai executar aquilo que o Congresso Nacional tá mandando ele executar. E na outra ponta tá o Judiciário, que é o que vai julgar, né? Então, se alguém fizer alguma coisa de errado, o Poder Judiciário vai fiscalizar, digamos, os outros. Então, o conceito, o conceito da distribuição da cidade fala muito, assim, sobre como é que é, utopicamente, como é que a nossa política deveria acontecer, né? É, eu espero que sim, né? Tomara que as pessoas tenham mais consciência, né, na hora de votar. Ai, quanto coraçãozinho! Que amor! Se eu gostei do jeito que Brasília foi arquitetada. Tu sabe que Brasília é um experimento único da humanidade, né? É a única cidade modernista de todo o mundo, tanto é que ela é o patrimônio da humanidade, né? Então, não é nem uma questão de gostar ou de não gostar, é de admirar, né? É um grande feito da humanidade, a construção de Brasília. Eu vou te ser bem sincera, quando eu visitei Brasília, é porque a gente estuda, né, Brasília. Quando a gente estuda arquitetura, a gente tem as cadeiras de história da arte, tem as cadeiras de história da arquitetura, e a gente estuda também Brasília. Daí a gente estuda aquilo ali, mas parece alguma coisa tão distante, né? E aí, quando eu visitei, que eu vi com os meus próprios olhos, foi um momento bem mágico pra mim, sabe? Porque é uma coisa que a gente imagina, né? A gente estuda no livro, vê as plantas, vê o projeto, entende o conceito, de onde que partiu o conceito. Porque, na verdade, o grande gênio de Brasília não é Niemeyer. O grande gênio de Brasília é o outro, né? O Lúcio Costa. Já ia me falhando o nome dele. O Lúcio Costa, que foi o urbanista. Que foi o cara que fez o projeto da cidade em si. Porque Niemeyer, ele fez os projetos dos prédios. Então, todo o conceito, todo o conceito da cidade, do urbanismo, de como é que os prédios iam se distribuir, como é que é a distribuição da cidade, como é que são as vias, tudo foi Lúcio Costa que projetou. Então, pra mim, eu sempre admirei muito mais Lúcio Costa do que Niemeyer. Gente, o papo tá bom, mas eu vou dar adeusinho pra vocês. Tá? Beijos. Boa noite. Tchau, tchau.